DJ WN, pode acreditar Nós tá com o plano montado para decolar Pica, pico, jato, negato, eu vou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho Tô vem jogando avanço Pique passista e o malandro, o ritmista ela rebole e eu vou batucar Nesse pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E nesse enredo eu não vou pra casa cedo Aponta o dedo pra onde cê queria tá E se vai ter salseiro de maloqueiro Com as patricias joga o cabelo Os menor embata Eu tô curtindo a praia Tô de jet na ola Na garupa dos jeitos que bota os pedos pra fora E sabe que nós embata Tropa não tá na porta Então se solta Sabe que nós tá no anjos o moleque é foda Nós para tudo em São Paulo e também na RJ Que o preto tá com as branquinha na praia do rosa E eu vou dar dobo, caipirinha se for faixa rosa Minha ex nem vem pra na minha que eu tô solta Gói E fuma o bode tirando o lazer Topinho do Spotify, brigadeiro vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho, vou fazer o que? Nesse pica até o sol Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Tem lança escura pra rua é nóis Tá mais uma não tem de que Van Gogh isso aqui com a voz E a lobby é o ateliê Da Zé a paleste Trânsito estressa e acende o B DJ W é nem só W.O. na PM O DM explode Depois do show uma pacola no lobby Carne é fraca mas a razão sabe O que pode ou não pode é foda No enredo da putaria Que elas tão cheias de malícia Esquece que tem outro dia e vai Tipo o clima de Dubai Até quem é samurai É difícil recusar O que acontece ali não sai Mas golpe tá ai né Só quem quiser que cai Coz de pé eu fico high Pra inveja é good bye Bota a verdade na levada com slow bom Rezando pra Deus pra nunca ir em tentação Vou sempre na cautela Limpouro do pescoço Que elas querem até o osso Na terceira eu to mal doze Vixe E se pica até o sóia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E se pica até o sóia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Digete terapia na quebrada toda Com o verde da califação do garibô Se o nog tá com nós vai ter música boa E o vinil WN é o time pra responsa Vão começar falando dela Que lá dentro da favela Queria em casa ter casa com uma roca E o pai dela na mão neurosa Achando que eu era do cor E sem saber que eu tava vindo só com as vó Pago de louco falava de da pipoca E agora quer ser meu toco Cê é louco Boca é teu corpo Sou outro moço Sou cria Bigode grosso É macho Marcha de novo É macho Marcha de novo Mas fica em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Uns tá só pra curtir nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde Paz Mas fica em paz Hoje vai ter festinha ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake Ultimédio final da transmissão da Jams Mas fica em paz Hoje vai ter festinha ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake Ultimédio final da transmissão da Jams Nesse pique até o sol Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nem se pique até o sol Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Se o resumo é pra nós e bica Só vai colar quem for mesmo a fita Na passada leve ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral diversidades de modelo Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe quer saber se nós existe Malante no bolso faz o efeito do mel Como disse o Hariel Ela sabe que o fim é triste Cadu no modo bigode WN trouxe o Nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer nos proporciona Se quiser viver só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral diversidade de novo Viver na vida sem limite Cansado de exando xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca Só prosperidade Só quem é da cola na banca Os puros de verdade Lá tão duplo malte de brama Sem caminhos só bermuda e roiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto em piranga Então completa o tanque Esvazia o estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O foco é o golpe Ela só quer o troco Bande dos marretana não soca fofo Fogos finaliza a foitada largada Vem se a mãe tão partindo pra revoada Vai danapo vira bolo e a contabonada Sem precisar ganha mega da virada Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto com anda de ouro branco E os vagabundos sorridentes filmam os topless E o WNV aí tá de jet ski Sem filtro parece a hornete Moleque habilidoso faz um volta fita E essa manobra me lembrar do Kevin E em formagem 10 sereia pro covil dos tubarão Cruzeiro do Neymar Coisa linda Mandrake de jujuca Que é fio Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas tão bem Tá caindo do jeito que os teus planejou Se move fica louca com os cara da leste Vou jogar MD partida mais calor E é claro que elas preferem quem conta Quem banca Quem gonca Quem chama elas Pra ficar MAC Aqui é zero Um marque ponto na noite E os moleque louco na leste Ó como que os maloqueiro tão Yeah Deixando que a maldade a vida leva De jet ski e lupa no verão Mas até roando atrás eu contava boa reta Sobe em fumaça Pensa menino O gal solteiro tá com mais de 40 bandidos E o tubarão que escutava na antiga Usar o do Spotify hoje é meu mochileiro Não parei nem perdi o foco Não escutei a bobeira dos outros Agora que não é tão monopórdia Tá querendo colar vários baba-ovo WN dominando a cena Emplacamos mais um hit novo Não virou os cara do problema Vai foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas Não quero saber de nada E a E-Barman Vê se completa a minha dose Que nós merece um pouco mais dessa virada Rosgui de Miss tá bagunçando pela orla Pique Marujo tocaram chat na praia Nós barolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso barco é sem espaço pra comédia Segue o ditado então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou combinar ela pra dar um rolê de lancha E pra provar que vagabundo também proporciona Salceiro com os maloqueiro E a praia vai vir na favela Então afisa o senhor sirigueijo Que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja dela Feliz ano novo, quebrada, vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso E ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet engaratar Resgato meu jet ski Tutucar lancha no mar Engatar pra nós sair E a gata que quer sentar Eu volto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã Cê não me via aqui Vai Se diverte com o strada Que conta uma bala Que assina ou balada Nós que patrocina Só certo e repara Tropada com massa passando bolada Dá pro Enem tá com nós Porque nós é chefe Terror dos playboy Tropado faz acontecer O som de maloqueiro Que te entorpece O Harry nós suma crema Faz o som e agradece A Deus e quem tá do meu lado É quem tem que me agradecer Eu professoro porque eu continuo a vencer Nem se pica até o sol Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nem se pica até o sol Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Tchau, 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 tchau